Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que nesta semana mostra que a Montglox está distribuindo os bitcoins nas exchanges, enquanto vá se fechando o ciclo pós-halving antes da grande bullrun que está para acontecer. E não se esqueça do like do professor para ajudar na divulgação das análises on-chain. Então observem aí pessoal, que nós temos sempre uma fase de consolidação que ocorre exatamente pós-halving. Então nós tivemos no primeiro halving a mesma coisa, no segundo halving também, no terceiro halving a mesma coisa e agora está acontecendo o mesmo. É aproximadamente em torno de quatro a cinco meses que essa consolidação toma forma para depois o que acontece? Uma grande alta aí, que seria a grande bullrun que estão todos esperando. Então veja que aqui, ela durou aproximadamente quatro meses e disparou em 2016, que nós tivemos o halving lá e depois nós tivemos o halving também em 2020, lá em maio, está vendo? Ele ficou em consolidação o preço por aproximadamente quatro meses para depois criar só velas verdes aí no mensal. E nós estamos vendo o que? Uma grande bandeira de alta se formando agora aqui também, certo galera? Então veja, nós já temos aí três meses de consolidação. Então provavelmente nós vamos passar o mês de agosto para finalizar essa consolidação, para ter a grande disparada aí a partir de setembro e aí essa disparada vai até o ano que vem. O que significa isso? Que nós temos aí agora o mês de agosto como a última oportunidade para nos posicionarmos, pegarmos as melhores posições para a partir daí poder aproveitar a grande alta que está por vir. Eu sempre mostro para vocês o volume do Bitcoin que esta semana caiu aí em torno de 7%, está aí na casa dos 39 bilhões de dólares. Então nós ainda continuamos vendo um pequeno movimento de alta. Obviamente estamos esperando esses valores bem maiores para essa grande corrida. Estou esperando coisas entre mais de 100 bilhões, certo pessoal? Aproximadamente 200 bilhões mais ou menos de volume diário. Então ainda está pequeno, perto do que se espera que vai acontecer lá a partir de setembro, outubro, novembro e obviamente no ano que vem que vai ser a nossa grande corrida. Então vão se posicionando aí, está certo? Nós, na semana passada eu havia mostrado para vocês que nós tínhamos aí como resistência os 70 mil dólares e que eu imaginava que ia buscar os 70 mil dólares e deu exatamente nos 70 mil dólares e entrou em correção. E essa correção, não creio que nós vamos perder essa grande onda, está certo? Nós vamos continuar nessa grande onda e essa correção muito se dá devido a Moncox, que está aí fazendo a distribuição dos seus bitcoins. Então está aqui o relatório da Glassnode mostrando que a distribuição da Moncox começou e obviamente que não está afetando como todo mundo imaginava que ia realmente desabar o preço do bitcoin. Nesse gráfico aqui vocês podem observar o balanço de bitcoins que tinha a Moncox. Então veja que eles tinham quase 140 mil bitcoins em mãos e eles despejaram 49 mil bitcoins, depois mais 10 mil e agora eles estão só com 79 mil bitcoins. Então eles já distribuíram metade dos bitcoins que eles tinham para distribuir já entraram no mercado e o preço até que está segurando razoavelmente bem. E eles prometeram aí que nos próximos dois meses eles vão distribuir todos os bitcoins, mas parece que o pessoal não está querendo vender mesmo assim, tá bem? Para observar esse comportamento do mercado, é importante olhar o que estão fazendo os long-term holders, ou seja, os mãos de diamante que detêm bitcoins para mais de seis meses, versus os short-term holders, que são os pessoal que detêm bitcoins para menos de seis meses, incluindo traders etc. E aí o que a gente observa aqui? Que eles ficaram subindo o supply deles aqui até a alta, tá vendo? Chegaram a ter uma quantidade grande de bitcoins e agora está caindo, 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 certo? Isso é bom para o mercado. E o que a gente está observando? E quem fez a distribuição quando o preço subiu, que foram os long-term holders, tá vendo? Eles seguraram, foi fazendo o preço subir e depois eles entraram em distribuição. Quando eles entram em distribuição o preço tende a cair, tá? E aí foi o que aconteceu, o preço deu uma corrigida aqui. Só que agora eles já voltaram a deter bitcoins novamente, já estão com 13,6 milhões do supply nas mãos deles. Isso é importante ver que o comportamento holder é que acaba ditando o que vai acontecer com o mercado. Quando a gente observa a saúde da rede, o que a gente está vendo aqui? Nós estamos observando primeiro o número de transações. Então o número de transações aí subiu da semana passada para essa semana, 3,9%, saiu de 637 mil transações para 662 mil, então indicador positivo aí. O que caiu um pouco foram os endereços ativos. Então os endereços ativos a gente observou uma pequena queda de 730 mil para 699 mil, uma queda de 4%. Então sempre quando começa um indicador apontar para uma direção e outro para outra, na saúde da rede, isso significa que vai ter briga, vai ter luta pelo preço, tá bem? O que melhorou bastante foram os novos endereços. Então realmente parece que a gente fez aquele fundo que eu falei para vocês, e aí saiu de 279 mil carteiras novas sendo abertas para 308 mil carteiras sendo abertas. Então uma recuperação clara do mercado aí, indicando uma alta de 10% dos novos players chegando no mercado. Um indicador também que está interessante é o hash rate. O hash rate está em subida desde que marcou o fundo aqui em 551 hexahashes por segundo. A gente observou aí também ele saltando nessa semana aí de 630 hexahashes por segundo, na média de 7 dias para 648 hexahashes por segundo. Está realmente incrível. Nós tivemos aí alta histórica e nós vamos seguir, creio eu, para altas históricas novamente nas próximas semanas, mostrando que os mineradores não estão de brincadeira. Lembre-se que da saúde da rede, esse é o mais correlacionado com o preço, tá bem? O que afetou, como eu disse para vocês, foi realmente esse despejo que houve de bitcoins pela Montglox. Então a gente observa aqui, por exemplo, quando a gente olha as reservas dos bitcoins nas exchanges, está vendo? Ele faz sempre o caminho contrário. Enquanto a reserva foi caindo, o preço tendeu a subir. Ela chegou a marcar um fundo aqui, bem na semana passada, em 2.705.000 bitcoins. Aí teve a entrada dos bitcoins da Montglox, chegou a 2.759.000 bitcoins. Então mais de 50.000 bitcoins entraram nas exchanges. Agora já caiu um pouco. Já está com 2.743.000 bitcoins. Ainda assim, é uma pressão de 40.000 bitcoins no mercado, o que obviamente vai fazer o preço do bitcoin corrigir um pouco. E como a gente está num mercado de alta, a gente tem que olhar os preços realizados pelos short-term holders. O pessoal que compra até seis meses. Então a gente tem três bandas aqui que eu mostro para vocês, está vendo? E essas três bandas marcam preços que vocês têm que ficar atentos, que podem ser preços de ótima entrada, está bem? Então nós temos primeira zona de suporte em 65.800 dólares. Depois, 64.100 dólares. E finalmente, 61.100. Então vejam que não está com cara de que vai voltar para a zona dos 50.000. Está muito com cara que vai fazer suporte em um desses preços aí e voltar a subir. Então, meus amigos, a Montglox sempre foi um fantasma para a rede bitcoin. Por ter esses 140.000 bitcoins, todo mundo assustado. Mas parece que o mercado está conseguindo amortecer bem essa entrada. Óbvio que entrou só metade dos valores ainda, ela vai entrar metade nos próximos dois meses. Mas como eu disse para vocês, a consolidação que está se formando agora no pós-rago está se fechando. Então é bom a gente ficar atento para fazer as entradas nesse mês de agosto agora. E aproveitar a grande alta que vai vir do final do ano para o ano que vem. E busca aí dos 176.000 dólares que o modelo do Bitcoin Waves apontou aí já faz uns anos que eu vi que vocês fazem uns dois anos já. Está bem? Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês andem muito, muito bem. E bons trades! E bons trades! E bons trades!